Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha lá, olha lá É como uma ideia ninguém pode adicionar Um sonho cada vez mais livre Acesse a esperança, vive Olha lá, chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom, é no lar dos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom, é no lar dos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera Chama, chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom, é no lar dos braços do povo Chama, chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo